O antigo capitão do Benfica vai estar na Corrida da Liberdade, um evento que assinala o 3 de janeiro, uma data que marca o exercício do direito de voto dos cabo-verdianos. O convite partiu do próprio autarca local e que foi aceito pelo presidente do Sport Lisboa e Benfica e pelo ex-capitão da equipa. E me sinto feliz porque eu vou ter a oportunidade de retornar à cidade da praia, a Cabo Verde, para um evento também que é do desporto, que incentiva as outras pessoas, as outras crianças, a garotada, os mais velhos também a participar. Uma data muito importante também para Cabo Verde e agora a minha preocupação é começar a treinar, para me portar bem quando eu estiver aqui. Luizão ainda manteve o encontro com os jovens da cidade da praia, uma palestra sobre a vontade de vencer, onde o antigo jogador partilhou a sua história. O encontro acho que foi muito bacana. Eu costumo dizer que se um jovem, uma pessoa, saiu ali um pouco mais motivada com aquilo que foi a minha vida, o meu exemplo, eu já fico muito feliz, já fico totalmente realizado. Durante estes três dias no país, o antigo jogador confessou que ao longo da sua carreira no clube não tinha vivido experiências incríveis como estas e aproveitou para agradecer aos Cabo Verdeanos pelo acolhimento, segundo ele, caloroso.